E por fim, chegamos à última música do disco, Her. Eu não escolhi nenhuma frase pra falar dela, são várias, é uma música longa, tem mais de 15 minutos. Foi uma música pra qual a letra veio primeiro, até por isso ela é longa, sim. E eu sempre quis fazer uma música longa, eu gosto muito de músicas grandes. Mas o principal motivo pra eu não ter escolhido nenhuma frase é porque eu quero ouvir de vocês. Quero ouvir qual é o pensamento de vocês, o que vocês sentiram, o que vocês acharam e quero que vocês digam. Quem é ela?